Né, aqui já é o final já, aqui descendo a mata dos cordeiros aqui Né, a equipa aqui Né, tamo junto Selvagem aqui, marcando presença Cama Tamo pro carro, tamo pro carro É isso aí, meu amigão ali É isso aí, nosso amigo que deu uma caída ali, vai, tá se levantando já Né, tamo pro carro Mandar alô aí pra Titio aí Titio, Titio, tá de parabéns aí, Titio Essa é a trilha, a melhora das melhores, Titio aí Tá de parabéns aí, é nóis, tamo junto Eu não sei como é que ele descobriu essa trilha não, bicho Tá doido Eu também sabia disso não Machucou a perna dele, foi? É, o guidom O guidom Tem que dar um tempinho, é verdade mesmo É, trilha é assim mesmo Né Já foi na frente, nós vamos embora Não tem nem jeito de eu parar aqui